Oi pessoal boa tarde tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo pessoal hoje eu tô com a minha sobrinha ela veio passar o feriado prolongado comigo nós estávamos na sala ela falou assim tia o que você acha de nós fazer umas trufas para comer como sobremesa eu falei ah mas ali nós vamos mostrar para o meu povo então ela vai mostrar como ela vai fazer a trufa de maracujá pessoal vamos lá Ritinha boa tarde a todos tudo bem vamos lá ó para fazer trufas de maracujá para fazer o mousse não precisa cozinhar é mousse de maracujá tá gente não precisa cozinhar vai leite condensado a caixa creme de leite a caixinha e mais 150 ml de suco concentrado de maracujá só esses três você faz o mousse não precisa deixar o mousse durinho tá e pôr na geladeira não porque senão aí não tem como pôr dentro das trufas você vai colocar na panela e misturar tudo né Ritinha com certeza mistura os três juntos quem quiser também bater no liquidificador aí fica a sua preferência mas dá para fazer na lata pué mesmo pessoal agora nós vamos mostrar para vocês como ficou o recheio que a minha sobrinha fez o pessoal aproveitando eu quero agradecer muito 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 do tamanho do mundo os todos os inscritos e já desde já pedir para você deixar joinha pessoal compartilhe com os amigos sabe se inscreva no canal quem não for inscrito para reforçar o canal eu preciso de vocês agora minha sobrinha vai mostrar para vocês como ficou o recheio da trufa e em seguida nós vamos mostrar como fazer a trufa aqui ó eu já fiz o mousse é o recheio das trufas tá e não precisa pôr na geladeira porque ele vai endurecer ó ele tá desse ponto aqui ó ela vai deixar uns 15 minutos na geladeira para não endurecer muito para facilitar colocar dentro das trufas pessoal agora nós vamos na parte das trufas que que você vai fazer agora a ritinha olha agora vamos derreter o chocolate meio amargo tá só com a trufa 500 gramas de chocolate meio amargo pode ser para as gotinhas ou em barra de chocolate e como você deve fazer para derreter e tinha banho maria na panela no fogãozinho lá se pegar uma forma uma panela maior do que a outra e derreter o chocolate você vai colocar nessa panela né tinha eu tenho um aleijão numa águia aqui aí nós vamos pôr na panela e derretemos o chocolate até o final pode ficar uma bolotinha nem nada que isso não é legal aí eu vou derreter bem derretida para poder pôr na forminha tinha mostra para o meu povo como ficou o nosso chocolate ó dessa textura derretendo chocolate no banho maria agora ela vai colocar nas forminhas pessoal tem as forminhas o silicone aí tem a forminha tem a marquinha lá o que a gente precisa de fazer tem a marquinha tem que pôr naquela marquinha a quantidade do chocolate elas vão aqui ó e depois você faz o que ele leva na geladeira você põe no congelador para quantos minutos uns 5 10 minutos até ele endurecer para depois voltar com ele com a mousse e fechar ele com o pílone em cima com chocolate aí você dá uma batidinha assim e põe o outro em cima já com silicone aqui ó você tem que fazer bem feitinho né agora vamos levar o congelador durante dez minutos né que tinha isso voltamos aí já endureceu chocolate ó tá aqui ó durinho ó tá assim ó aí você tira do o silicone para poder pôr o mousse aí tira com o silicone de cima bem devagar para não quebrar e tá assim ó agora você vai encher né mostra a parte que você vai encher ele tinha a outra o que nós vamos colocar olha aqui dentro dentro do recheio eu pego aqui dentro o chocolate aqui em cima para fechar agora você vai dar com o congelador e voltamos com o próximo passo a embalagem vamos pegar a embalagem de maracujá e vamos embrulhar vamos embrulhar aqui assim ó e aí vamos aqui do lado e aí você vai ao contrário e está pronto a nossa trufa de maracujá pessoal olha nossa trufa gente que delícia ó pessoal pessoal se vocês gostaram deixa o joinha se inscreva o que não foi inscrito e até a próxima receita